Vocês viram que alguns bolsonaristas estão fabricando uma camisa, parece até que é oficial isso, uma camisa onde fala sobre patriotismo, sobre o Brasil e tal, camisa verde e amarela, com a mancha de sangue para a campanha do Bolsonaro. Gente, o que significa isso? A direita sempre acusou a esquerda de vitimismo, porque como a esquerda defende os pobres, defende as minorias, então essas minorias seriam vítimas, daí a ideia de que toda vez que você defende alguém que está necessitado, você está dentro do campo do vitimismo. Isso é um erro, isso é um erro. Minorias são vítimas, mas as reivindicações delas são justas, mesmo que alguns elementos de minorias se façam de vítimas, no sentido do vitimismo. Então o vitimismo agora virou do lado da direita, a direita quer se fazer de vítima agora. Desse jeito nós estamos então num mundo onde o vitorioso é a vítima. Veja só a concepção de direita que o Bolsonaro tem. Não é mais o Clint Eastwood, não é mais o John Wayne, não é mais nenhum dos grandes heróis, machos, fortes, viris, vitoriosos da direita. Não. Agora são os coitadinhos. Quer dizer, um mundo onde a própria direita quer se fazer de vítima é um mundo que realmente está de ponta cabeça. Porque antes a direita era o Stallone. Agora o Bolsonaro, com aquela arminha assim de dedo, porque nem segurar uma arma verdadeira ele sabe, agora virou o esfaqueadinho do bem. Virou também vítima. Meu Deus do céu. É um mundo de ponta cabeça mesmo. A direita, tanto fez, tanto criticou os outros de vitimismo, que agora ela quer esta taça do vitimismo para ela. É o fim da picada. A direita do Brasil deveria ter vergonha dela própria, que nem para ser minimamente de direita, os caras conseguem. É o fim do mundo.